Fala, senhores! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Live University. Eu sou o Beto e hoje eu venho trazer uma dica especial pra você. Se você tá vendo esse vídeo, provavelmente tá com um problema de implantar o dashboard na sua empresa, não tá? Vem comigo que eu tenho a solução pra você. Solta a vinheta! O Clipfolio já oferece vários templates prontos pra você conectar a base de dados da sua empresa. Entre elas, Facebook, Google, LinkedIn, entre outros. E os dados ficam todos armazenados em nuvem. E os templates já estão praticamente prontos e ideais pra você colocar na tela de vocês ou na televisão aí do seu escritório. E ele custa a partir de 49 dólares por mês. O DataBox, senhores, oferece três dashboards gratuitos, onde você pode conectar três fontes de dados da sua empresa. E o mais legal dessa plataforma é que você pode criar alertas para os seus QPIs. E por fim, senhores, eu quero falar com vocês sobre o Google Data Studio. Ele é super fácil de você integrar as suas outras plataformas do Google. Como o Google Ads ou o Google Analytics, por exemplo. Ele é totalmente personalizável e o melhor, totalmente free. O link de cada uma das plataformas que eu falei aqui, tá aqui embaixo na descrição desse vídeo. E você, utiliza alguma plataforma para os seus dashboards? Se sim, deixe seu comentário aqui que nós vamos ficar de olho. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Deixe seu like e compartilhe com seus amigos. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. E aí Galera, fala senhores! Seja bem-vindo. Desculpa, só falta. Além disso, esses dados... Tá um pouquinho, dá um tempo e depois dá um... Clipfolio. 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 Clipfolio.